Abertura O que eu estava fazendo assim, né? Abertura 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 Eu acho que existe essa expectativa, parte de todos, exatamente Não somente pela qualidade desses jogadores, que são protagonistas mesmo Mas também a gente tem outros jogadores que são, e deverão ser também grandes jogadores Fez campeão Tentou o lance individual, perdeu Fogo muito marco Tô bonito E aplaudido pela torcida Tentou velocidade Tentou velocidade Melhor internet com maior cobertura 3G Não pode deixar pintar um excesso de confiança, né? Tentou velocidade JBL Red Ajeitando a bola para fazer a cobrança Impressionante O torcedor ficou na expectativa de observar a rede balançando Dava a impressão de que poderia buscar um domínio Toque de cabeça Botou na frente Bateu! Que jogo de tirar o fôlego meus amigos do Brasil Está com o jogo decidido nas mãos A saída né, porque a bola foi bem batida com os jogadores indo ao encontro dessa bola A batida do corte é esguida Globo, a gente se liga em você Skol, um por todos, todos por uma Só tocando, de pé em pé É uma temperatura muito agradável Tome de 18, 19 graus Em queda é verdade Está fresquinho, está gostoso Vou ver quando, tocando mais atrás Já já o show do intervalo com os lances, os gols da rodada para você E hoje, as ganhões já começam a se suceder Vemos entrevistas coletivas importantes Como o do secretário-geral da FIFA, o João Val E as datas foram confirmadas Copa das Confederações de 2013 De 15 a 30 de junho E a Copa do Mundo De 12 de junho a 13 de junho Mas o primeiro jogo no dia 13 de junho Dia 12 é aquela grande festa Com show de abertura Como já aconteceu na Copa do Mundo da África do Sul E o Eber Roberto Lopes vai apitar Fim do primeiro tempo E já já nós voltamos Globo, a gente se liga em você A pita nesse instante O bala rolando está valendo Apesa o segundo tempo O torcedor enlouquece E o jogo fica mais quente ainda Globo, a gente se liga em você Itaú, o banco mais sustentável do mundo É uma temperatura muito agradável Tôno de 18, 19 graus E o que é da verdade? Está fresquinho, está gostoso Trabalhando com o pé esquerdo Marcação implacável Marcação individual desde o começo Trouxe pela diagonal Mal, levou de presente Vai pra cima da marcação Volta nele Volta nele O goleiro fez grande defesa A grande família A grande família A grande família Sem saco do coração O segundo O goleiro Eu acho que é muito mais A questão de vencer Dar um pouco de velocidade Acho que tem como Você quer realmente Entrar no jogo Sem aquela Demonstrar pressa Com o passar do tempo Vai botar em prática O seu jogo também Que é um verocitado Principalmente Que tem um atleta Está insistindo 30, quase 35 minutos No segundo tempo Vou ver quando Tocando mais atrás Luiz A verdade é que O bicho está pegando O meu local Entre os dois treinadores Não estão discutindo Entre eles Mesmo não Tenho uma informação Sobre esses dois técnicos Se eles fossem no time Eles seriam recordistas De títulos Do futebol Motor velocidade Saldo Espírito vai matar Simulação Olha em profundidade Da pita fim de papo Boa gente se vê por aqui Bom dia M Rossi Euero 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL